Lei 2630, ela já acontece desde 2020, tá? Assim, gente, é uma lei que simplesmente ela quer acabar com as fake news. Eu vou tentar ser o mais breve possível e resumido e trazer a informação de uma forma clara, tá? Pra que não fiquem letrinhas miúdas como o próprio governo faz, né? Mas vamos lá. E que as informações não são claras, né? São palavras difíceis, né? Vamos lá. É simplesmente uma lei, tá? Que tá em votação ainda pra ser aprovada pra poder acabar com as fake news, tá? E, gente, vamos lá. Vocês vão entender como que isso casa com dropshipping, casa com anúncios online, casa com tudo isso. Vamos lá. Ó, a Ana comentou. Douglas, era essa postura que eu estava esperando. Se posicionar, sim, faz parte. Mas aqui, não essa questão. Boa, boa, boa mesmo, Ana. Isso aí. Vamos lá, gente. A lei, ela quer acabar com as fake news. E eu tenho certeza que vocês, eu, tá? A gente defende a mesma opinião que fake news realmente tem que acabar, tá? Ninguém aguenta mais fake news. Vou dar um exemplo meu aqui, tá? Tem vários perfis fakes meus. Não adianta nem vocês mandarem mensagem aqui pra mim, que eu sei. Eu sei. Pessoas maldosas que criam perfis com a minha foto, colocam foto minhas, foto da minha família, seguem vocês e mandam mensagem pra investir em criptomoeda. Postam informações falsas, como se fosse eu. Isso entra dentro da categoria de fake news. E muito obrigado. Muito obrigado. Eu ouvi o que vocês falaram aqui. Eu sempre denuncio. Obrigado por denunciar. Porque eu não consigo ter controle. Eu não consigo ter controle. Gente, o único perfil meu é esse aqui. Douglas Souza. Só isso. É Douglas Souza. Acabou. Não é Douglas Underline alguma coisa, número, 2A, 2O. Não tem nada disso. Eu só tenho esse perfil. Tá? Esse perfil. Então, pensa só. Isso entra dentro de uma categoria de fake news. Pessoa utilizando a minha imagem pra postar informações falsas. Tá? Usando a minha imagem, usando o meu nome. E dessa forma, vender coisas, investir em criptomoeda. Eu nunca vou pedir pra vocês mandarem dinheiro no Pix pra mim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim... É... Baione. Você é bolsominion? Cara, eu não sou ninguém. Sério mesmo, velho. Não sou ninguém. Tá? O próprio governo Bolsonaro fazia muita bosta. Falava muita bosta. O de agora, então. Pior ainda. Até porque é um bandido que tá lá. Entendeu? E você mencionar isso aqui, prova a mentalidade que você tem, mano. É muito pequena. Cara, desenrola de governo, mano. Pelo amor de Deus. Desenrola de governo porque você não vai parar em lugar nenhum se for pra depender de governo e ficar discutindo sobre política. Pode ter certeza disso, tá? E aí, gente. É óbvio que eu vou ser a favor de uma regulamentação pra ajudar a acabar com essas fake news. Não é que eu sou a favor... Aí o problema é, se você ler realmente toda a comunicação, todo o texto dessa lei, fala pouco de fake news, mano. Querem simplesmente regulamentar, tá? Querem meio que controlar... Na verdade, é censura, mano. Censura, velho. Já pensou nisso, velho? Censura. Não falam especificamente da fake news. Falam em censurar as informações. E aí, gente. Isso aí é uma bosta. É uma bosta. Eu nunca vou apoiar um negócio desse. É claro que eu apoio que tem que acabar com as fake news mesmo, como eu mencionei no meu caso. E, gente. Outra coisa. No drop. Quantas vezes você já vira um anúncio do produto que vocês sabem o custo, você vê que tem um preço lá... 89 reais o custo. O preço. O preço na loja do cliente. E aí vocês percebem... Porra, mas eu... Eu vejo esse custo aqui, desse produto lá no fornecedor, tá 70 reais. Como é que esse cara tá vendendo a 80? Enganando pessoas. E ainda anunciando no Facebook, Ads e Google. Vocês percebem aí onde é que tá os golpes? É golpe. É golpe. É golpe. Então, assim... Olha o tanto... São coisas que deveriam realmente ser pautadas. Deveriam ser pautadas. Entendeu? É pra isso que uma lei deve existir. Não pra censura. Quer dizer que se eu for fazer uma live aqui expressando minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou ser censurado, irmão. Acreditem se quiser, irmão. É foda. Mas, mas, a boa notícia é. Tá? É porque é aquilo, né, gente? Gente, pra acabar com desinformação, o mais apropriado é trazer informação. Entendeu? Não censurar a informação. Olha isso que bizarro, né, Elano? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Então, isso sim. Se essa lei realmente fosse aprovada, se ela for pra frente... Porque a boa notícia é, ela ainda não foi pra frente. Ela ainda não foi pra frente, tá? Girou todo esse borburinho que ia ser aprovado. Aí, justamente, guruzinhos tentação, as outras galeras de outros mercados. Vem aqui e fala, vai acabar com o dropshipping. Mas, gente, pelo amor de Deus, se isso fosse pra frente, ia prejudicar todo o mercado de anúncios online. Tá? Todo o mercado. E eu sou sincero pra vocês. Ia prejudicar muito. Não ia acabar. Quem fala que vai acabar, pelo amor de Deus, tem uma mentalidade assim, ó. Ó, pequenininha, desse jeito. Vendas na internet acabar. Anúncios na internet acabar com grandes big techs como Google e Facebook no Brasil. Pelo amor de Deus, né? Mas ia rolar uma... Acredito que ficaria mais burocrático pra anunciar. Cada vez mais seria mais... Pro iniciante, seria muito ruim. Porque você teria que ser extremamente profissional pra, de fato, anunciar no Facebook Ads ou no Google Ads. Tá? Então, assim... Se fosse pra frente. Que, pelo jeito, não foi. Tá? Provavelmente, vocês, muito que tem aqui, quase 200 pessoas no live, provavelmente já viram informações que não foi pra frente ainda essa lei. Ela não foi encerrada. Tá? Não se enganem. Ela não foi encerrada. A gente ainda tem que esperar. As cenas dos próximos capítulos. Primeiro, eu acho que 2023 começou absurdamente doido, né? Teve essa questão da taxação, né? Que, inclusive, gente, eu não estou tendo pedidos taxados. E se for taxado, eu vou ser o primeiro a mostrar pra vocês. Tá? Que, inclusive, eu quero gravar a aula. Tá? Eu quero gravar a aula. Ó, o Alex até comentou. Foi adiado a votação. Obrigado por complementar o conteúdo, tá, Alex? Ou seja, não foi ainda pra frente. Foi adiado a votação. É porque, Alex, vocês sabem. A internet vem pra cima, em peso. Tá? A nossa única forma de voz é a internet, mano. Olha o que a internet se transformou, mano. Olha o que a internet se transformou. Por isso que eu amo a internet, tá? Claro, tem muita coisa ruim na internet. Mas nós mesmos conseguimos filtrar o que nós queremos aprender, o que nós queremos assistir, o que nós queremos consumir. Ó, a pressão foi grande. Exato. Vocês lembram quando essa pressão aconteceu? Quando queriam limitar a internet? E eu estou falando de limitação nas empresas, né, que fornecem internet. Vocês lembram disso? Acho que isso foi em 2015. A internet toda se movimentou e isso não foi pra frente. Vocês lembram disso? Que queriam limitar a internet? Por exemplo, é... Como se fosse pacote de dados no celular. De... De... Ah, eu posso pago também. O meu tem. Tá? O meu tem. Se você atingir certo limite, você fica sem internet. Porque hoje nós temos o quê? Internet limitada. A única coisa que limita é a velocidade. Tô correto? Tô correto? Certo? Lembra que a internet se revoltou? Baixo assinado, todos os youtubers fazendo vídeo, todo mundo indo pra cima do governo. Não rolou. Não rolou. Entendeu? Dá pra ficar rico com drop? Que isso, Léo? Não dá não, pô. Não dá não. Pode deixar aqui e a gente fica sozinho. Certo da eleição, ele já viajava o mundo armando a falcatrua dele. Ele chegar no mês 5 de 2023 e não tem nenhum benefício que preste. Pois é. É complicado. É só o povo se posicionar que nem estamos fazendo. Não acontece nada. Exato. Eu também acho isso, tá, Wesley? Eu também acho. Tá? Só que se vocês pararem pra analisar, quem tem mais poder são realmente os influenciadores maiores. É que os influenciadores maiores ficam fazendo dancinha no TikTok. Aí fica complicado. Entendeu? Ó, funciona assim em Cuba hoje. Rodrigão, eu nem sabia, mano. A internet é limitada lá, mano. O tanto que você usa a internet é limitada lá. Pelo amor de Deus. É complicado. Gente, é, deixando claro mais uma vez, tá? Tem quase 200 pessoas aqui na live. Eu não quero transformar o meu Instagram, o Douglas Souza, a pessoa Douglas Souza, pra falar de política. Não é isso, tá? É que isso realmente tem impacto pra nós anunciantes. Tá? Pra nós anunciantes. E vocês me pedem muito pra ficar falando. Se eu solto uma caixinha de pergunta, meu direct, pelo amor de Deus, só dá nisso. Só dá nisso. Tá? Caixinha de pergunta, só dá nisso. Então eu prefiro fazer uma live pra expressar minha opinião aqui, tá? Pelo contrário, né, Douglas? É youtuber muito famoso apoiando o Nine. O Nine? Vai entender. Ah, tá. Agora eu entendi, Gui. O Nine. O Nine. Pode falar, cara. Pode falar. Vamos lá. Uma coisa puxa a outra. É verdade.